Fala galera, beleza? Eu sou o André. Como colocar chip simples e fácil no Samsung Galaxy S21 Plus, S22, S23 e S24. Simples. Primeiro de tudo, desligar o seu smartphone. Por qual motivo? Se você colocar o chip com o seu smartphone ligado, pode queimar a placa, porque quando o chip se conecta com o seu celular, ele vai ter uma atração e vai gerar choque. E essa eletricidade pode queimar a placa. Então, primeiro momento, desligou. Ok? Agora o que eu vou fazer? Na lateral do meu celular, eu vou procurar aonde tem um buraco com o desenho de uma gavetinha. Não fica nervoso, vai dar tudo certo, tá? Ó, não é esse daí. Ele não tem o formato da gavetinha. Mas aqui embaixo, olha lá, tem o buraquinho e o formato da gavetinha. Eu vou utilizar essa chave que vem com o meu smartphone. Não tenho essa chavinha. Tranquilo, com o alfinete, com o brinco, você vai conseguir apertar. Ó, eu encaixo e dou uma leve pressionada, sem muito medo de ser feliz. Aperta que vai soltar, tá? Após soltar, olha como que é essa gavetinha. Tem o chip 1 e o chip 2. Qual chip eu vou colocar é no chip 1, porque o seu S21 Plus é 5G. Então, você tem que colocar no Sintard 1, para que sua internet venha a funcionar veloz e com qualidade. Então, sempre o seu chip da internet tem que ser no 1. O 2 é o segundo chip que você vai utilizar, caso seja necessário. Aí você vai seguir esse mesmo passo a passo, encaixando o segundo chip ali na parte do 2, tá? Encaixei o chip. Tranquilinho. Calma nessa hora. Agora, vou encaixar no meu smartphone. Eu vou pegar a gavetinha e vou colocar novamente. Simples, fácil, ó. Coloquei. Agora sim, eu vou ligar o meu smartphone com toda a segurança. Coloquei o meu chip. Agora, eu vou aguardar o telefone reiniciar tranquilo. Muito importante sempre colocar com o smartphone desligado. E deixa seu like também no vídeo, que é para me motivar a trazer muito mais dicas para vocês. Tudo bem? Vai colocar no S24? Tranquilíssimo. Ah, o meu telefone é iPhone. Não tem também problema algum. É só você seguir esse passo a passo e desligar a placa. Sempre aonde você vai encaixar o chip, tem o desenho da gavetinha. Você vai encaixar ali, a chavinha vai ejetar e simplesmente vai encaixar o seu SIM card. Na hora, eu sei que você vai ficar nervoso, você vai ficar desesperada, mas você vai conseguir colocar o seu chip na sua casa tranquilo. Conseguiu colocar o chip? Comenta aqui no vídeo, não sai, hein? E agora, o celular já está ligado. Minha rede lá em cima pegando. Onde eu estou, está pegando 4G no momento. Mas depois vai aparecer o 5G quando eu estiver na rua. Tranquilíssimo. Essa daí é a configuração do chip, tá? A internet, o smartphone está te mostrando em qual gaveta ele está. Ele está no SIM 1. Tudo perfeito. Cliquei em OK. Já está funcionando a minha internet, no meu SIM card. Estou super feliz. É muito simples, fácil. Você vai conseguir colocar na sua casa. E agora, eu preciso que você se inscreva no canal, ative o sininho, comenta no vídeo, deixa seu like. Tchau, tchau. Rede funcionando perfeito. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.